Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar o músculo com mandioca na pressão que fica maravilhoso pessoal. Então aqui na panela eu já coloquei o óleo, estou colocando agora aqui o músculo picado e vou deixar selar. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Voltando aqui pessoal, o músculo aqui já deu uma selada. Agora eu vou acrescentar aqui temperinho de alho em pó, um cubo de caldo de bacon, vou colocar aqui tempero misto, vou acrescentar também colorau e vou colocar um pouquinho de tempero baiã. Lembrando aí que tempero é sempre a gosto, tá pessoal? Vou misturar aqui e vou acrescentar aqui agora pimentão e cebola picada. Vou misturar novamente. Misturei bem, fazendo uma correção aí pessoal, o cubo de caldo que eu coloquei não é de bacon, é de costela, tá? Agora eu vou acrescentar aqui a água e colocar a tampa. E assim que pegar a pressão eu vou contar 20 minutos. Então pessoal, voltando aqui, ficou 15 minutos na pressão, desliguei, esperei a pressão sair, abri a panela e liguei o fogo novamente. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, a mandioca, ela está picada e pré-cozida. Por que que eu não cozinhei junto com a carne? Porque a mandioca, ela é mais macia que a carne, então ela cozinha mais rápido. E aí corre o risco da mandioca desmanchar e não é isso que a gente quer, né? Então agora eu vou misturar aqui, vou acrescentar mais um pouquinho de água e vou voltar pra pressão, tá? E aí quando pegar a pressão, eu vou deixar por 3 minutos apenas pra finalizar o cozimento da mandioca. Então pessoal, voltando aqui, já se passou os 3 minutos, tá? Deixei a pressão sair, abri a panela, tá? Então pessoal, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu pré-cozinhei a mandioca com um pouquinho de sal, tá? Lembrando que sal é a gorda. Então agora pra finalizar aqui eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Faça porque realmente fica muito bom. Então é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho